Ela vai dar um tempo. Isso daí é uma tristeza. Não, mas tem que destramar. Ai, que sedoso. É bom que ele é calminho, mas calma ele. Né? É bom que ele é calminho, né? É. Gostou? Gostou? O que eu posso? O que ele tá dando banho? O negocinho. Pera. Nossa, cara. Como? Como? Você é do cheiro? Tia, tá vendo isso? Tá vendo? Tá vendo? Não, não. Esse é... O que eu vou fazer? Tá vendo? Vai chorar. Ai, que serioso. Que dói que está. Ai. Ai. Ai, me leva pra vir. Ai. Ai, que dói. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Tem muito medo de molhar o bimbido. Não. Tchau. É que ele molha, né? É. O cachorro tem medo. Parece que vai ficar por aqui. Tá lindo, só que a gente tá... Acho que ele vai ser bem cheitinho Pra nem esmorecer Né? Você vai ser do cedo Agora já ficou sedoso Vou desligar aqui, a gente Vou desligar aqui